Olha o que temos aqui, a famosa Tática God, tá? E é o seguinte, o que tem de diferente nela? Nada, é a Tática God, mas teve um inscrito que me falou que conseguiu Pelé 99 nela. Então, amigos, chegou o dia, assim eu espero. Vamos lá, começando com os capitães, inclusive, se você não assistiu o draft passado, por favor, assista, porque foi maravilhoso, a gente foi campeão, a gente foi campeão. Mano, foi lindo, mas agora a gente quer o Pelé 99. Apareceu o Pelé do Futebol Feminino, a Marta, né? A Braba, só que temos o De Bruyne e Tots, raramente ele aparece, isso pode ser um bom sinal, pode ser que aí mande cartinhas diferentes. Temos o Ney 92, também não vou pegar o Ney 92, porque tem o Ney 99, é outra cartinha que eu tô desejando já há muito tempo. Lo Celso 98, tá, não apareceu o Pelé aqui, o que é triste, mas calma, calma que ainda tem como. E o Bora Rabugadão 95? Beleza, três cartinhas 95 pra cima, né? Só esse carinha do Real Madrid que tá ali perdido, né? Tá ali com a fotinho dele assim... É, amigo, eu acho que você vai pegar um banco. Vamos lá, pra volância então. O primeiro aqui vai ser essa jogadora, também vai pro banco com certeza. Ih, rapaz, agora a gente vai pegar esse 85. Calma lá, calma lá, esse é o momento que a gente respira. Vídeo passado eu tomei uma água, deu sorte, a gente foi campeão, conseguimos um draft incrível, então... Bebam água e, amigos, o like, deixa muito like agora e se inscreva no canal, beleza? Lembrando que tá chegando aí o FC 25, teremos vídeos novos, tô com umas ideias novas aqui na cabeça. Vamos ver se rola o que eu tô pensando em fazer e eu vi que a galera tá pedindo e-futebol, não esqueci do e-futebol não. Tá, calma lá que uma hora a gente volta com o e-futebol. Diz ali, vem pra zaga, bons zagueiros ali. E na esquerda, amigos, vamos de Roberto Carlos por enquanto. Bom, talvez na direita poderia vir, poderia vir... Foi bom, Sanches, Sanches, 93. Um jogador justo, né, um jogador justo. E agora no gol, o Cobel, 94. Tá, temos boas cartas, mas temos que melhorar aqui no banco de reserva, gente, que é o Pena e 99. Alisson, 94. Eu acho desperdício quando vem dois goleiros muito bons. Dá uma pena deixar o Alisson, mas não tem o que fazer. Machado, no lugar do Roberto Carlos. Eu digo uma pena deixar no banco, né? Ou ele vai ser titular. É, ele vai ser titular. O Cobel, vai dar pena do Cobel agora ser banco. Aqui, poxa, infelizmente ninguém. A gente precisa de um zagueiro, cara. Precisamos de um zagueiro, hein? O Rodri... Opa, 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 calma lá. Foram bons jogadores. A gente precisa de volante. O Rodri faz meio campo central também, mas ele é volante. A gente vai de Rodri, eu acho. Tem um Mudrick aqui, que não vamos usar ele, então nem vou escolher ele. E tem esse outro volante, mas aí o Rodri, 95, vai entrar aqui no lugar dessa jogadora. Ainda precisamos resolver o problema da zaga e do outro volante. Rapaz, Oberdorf, hein? Ela faz as duas. E tem o Eriksen também, que faz a volância também. Mas aí, mano, tem um Palmer aqui que encaixaria nosso meio campo ofensivo também no lugar do jogador do Real Madrid. Mas vamos acabar com esse problema? Por enquanto ela tá na zaga. Seguimos. Uh... Olha só que coisa linda isso aqui, hein? Tem um Gakupo 97. Eu nunca joguei com ele. Ele joga no ataque, eu poderia escolher ele. E a gente tem também aqui o Kantonak, que eu já joguei. Que é brabíssimo, né? E pode ser nosso atacante por enquanto no lugar do Borja Bugadão. Vamos comparar, ó. O Gakupo é mais rápido. Perde na finalização por um ponto. Perde no passe por três pontinhos. Perde na condução por dois pontos. Perde na defesa. E perde no físico. Eu acho que o Kantonak seria mais épico pra gente mesmo. Então vamos com ele. Por enquanto ele vai ser o nosso atacante. E aí? Já temos um Futs aí na parada. Ó. Deixa eu ver aqui, Sancho. Não. Vai ser o Golovã que ele faz meio campo ofensivo. A gente tá precisando de um volante ainda, hein? Pra esse primeiro time aqui. Espero que seja o único. Se apareceu pela 99, por favor, E aí? Caramba, velho. Não. Agora um volante então, E aí? Um volante brabo. Opa, opa. Matheus Nunes é volante. Ele faz a... Não, ele não faz a volância, cara. Que desperdício, mano. Olha que cartinha linda do Matheus Nunes. Poxa, velho. Aí quebrou, né? O Camavinga faz. Não, o Camavinga... Essa cartinha não. Eu vou pegar o Matheus Nunes. Né? Indiferente. Tem que ser ele. Cafuzinho. Boa carta. Mano, se aparece Pelé agora... Meu Deus. Ah! Beleza. Primeiro time ficou bom? Ficou bom. Mas vamos montar outro. E a tática God não me trouxe o Pelé 99. Mais uma tática com dois meio-campo ofensivos, dois atacantes, né? Na busca do Pelé. O incansável, quer dizer, o sumido Pelé, né? Olha, já tem uma dupla de Ronaldos. Que é interessante. Interessante. Temos que concordar. E de meio-campo ofensivo, o Neymar não. Porque a gente quer o Neymar 99 também. Outro meio-campo ofensivo. Cadê meu Pelé, Doninha? E traz o Pelé, pelo amor de Deus. Não dá, cara. Que isso, velho. Não vou conseguir o Pelé nunca. Não tem jeito. Vou pegar o Oscar 94. E agora temos aqui o Close 94. Ai, tinha um Rodri, né? Tinha um Rodri ali, mano. 96. Eu bati o olho. Opa, opa. Nossa Senhora. Delete. Tinha o Diego Carlos ali, mas Delete 96. A gente tem algumas cartas bem legais aqui nesse draft. Fernando e erro até que é bom. Na direita temos um lateral direito bom também, que é esse jogador. Bastante cartinha da eu. Na verdade, duas só. E na esquerda, aqui foi o mais fraco por enquanto. Vamos ver o goleiro. O goleiro foi péssimo, né? Não foi fraco, foi péssimo. Eu já tenho que vir um goleiro bom agora no banco de reserva pra salvar. E veio. Musleira, 92. Já dá um grauzinho ali. A gente precisa de lateral esquerdo e um zagueiro. Vamos fechar com a zaga, porque, mano, zagueiro às vezes não aparece nunca. Então deixa aqui. Dois zagueiros 96. Brabo. Na esquerda. Cara, mais um zagueiro bom, hein? Ah, ele faz esquerda, tá? Vai ser o homem. Um zagueiro mais defensivo, mas... Não quer dizer, um lateral esquerdo mais defensivo, mas tá ótimo. Fechamos ali, então, a galera de trás. Agora é partir pra cima. Churan, 94. Faz a volança. Interessante. A gente já tem dois volantes bons. Deixa eu ver o Maxman. Não tem a posição dele. Então vamos churanzinho. Ele fica no banco. Petit, 96. Que isso. Que isso. Tirar o cross, por enquanto, por conta do entrosamento. Tá. Agora pode mandar, né? Um futis brabo pra gente. Ah, não vem, cara. Mano. Cantona. Mandou o Cantona. O que é ótimo. O Cantona é brabo pra caramba. Eu vou com ele. Vai pegar a vaga aqui do Cristiano Ronaldo por enquanto. Um Grimaldo. Pior que eu já testei. Eu já testei o Grimaldo um milhão de vezes, pô. Eu quero outro. Quero mudar aqui, Doni. Mas vamos com ele. Eu vi que tinha um Messi ali e tal, mas enfim. A gente bota ele aqui pra ganhar mais... Ah, é melhor ele do que o outro, né? Essa é a verdade. Brian Gil vai sair do time dele. Mais zagueiro. Vou pegar o Zico agora. Cara, é o dia dos zagueiros. Olha ela aí. Não. Pera, 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 pera. Ah, não. Cara, não tem a posição dela na tática. É a nossa primeira jogadora em 99. Então vamos caçando Pelé, Neymar em 99 e a Hansen. Bom, eu vou escolher ela e a gente vai usar ela, tá? Esse time tá bom. Só que a gente vai fazer um esquema aqui pra utilizar ela. Cara, conseguimos 95, tá? Foi muito alto. E bom, o esquema vai ser o seguinte. Ela vai entrar de meio campo ofensivo mesmo. E eu tô pensando em trazer o Cantona pra meio campo ofensivo e também botar o Cristiano Ronaldo. Pra gente ir com o melhor que a gente tem aí, de fato, tá? O time ficou bravo, principalmente na parte defensiva. E temos o Cantona aqui em 97 e a Hansen em 99. Então a gente vai pro jogo. Queríamos o Pelé, o Neymar, o Messi em 99, mas a Hansen também tava no meu radar. Agora a gente precisa de um pontinho de entrosamento. Será que a gente consegue? Não conseguimos, então vamos pegar o brasileiro mesmo. Tanto faz aqui. Dois foots, o que é ótimo, já que tá difícil conseguir essas cartas rosinhas no draft. Elas mal aparecem. Não veio o Pelé, mas temos a nossa primeira jogadora em 99. Então vamos testar ela no campo. Deixa eu ver o cara aí. Brabo, hein? Time brabo também. E bom, vamos fazer o esquema que eu falei pra vocês, tá? Van Basten vai de arrasta. Desculpa, Van Basten, mas aí a gente tem uma em 99. E o nosso ziquinho também vai de arrasta, tá? E a gente traz aqui o Cristiano Ronaldo em 95. O Ronaldinho já vai pra cima, ó. Ah, errei o drible aqui, mano. Viajei, já entreguei a bola pra ele. A opção tática é o 4-3-1-2. Tem um meia mais... Pegado do time aí. Van Basten, hein? Pô, bola. Tocou no Ronaldo. Ronaldo, 1x0. 1x0. Cantona e o Ronaldo se entendendo ali. Isso que nem entrou a galera braba ainda, tá? Não que esses jogadores não sejam brabos. Mas é que a gente tem uns caras mais brabos ainda no banco. Tomou um cafezinho com o Ronaldo? Esquece. Grimaldo já veio caçando ali, vocês viram? Nossa, olha o Grimaldo, mano. O Grimaldo tentou, agora não deu. Mano, o Grimaldo, uma máquina ali por enquanto. Vou jogar o Cristiano Ronaldo na frente. Ronaldo. Na qualidade, na qualidade. O time trabalhou bem. 2x0. Olha a nossa jogadora aí. 99. Já faz a finta. Boa tabela dos dois. Cristiano. Foi jogado. Na hora do passe não foi bom. Foi jogado. Grimaldo. Ai. Agora deu ruim aqui, hein. Boa bola. Delete chegou travando ali. E ti perdeu a bola. Ai. Nossa, que defesa, mano. Descanteio lá atrás. Que sorte que a gente levou agora. Meu zagueiro errou. Tira daí. Boa bola. Tocou no Ronaldinho. Ronaldinho de três dedos. Pegou o Campos agora. Voou, né. Defesaça. Ó o time chegando bem. Ai, quase que a Graham não consegue. Ó lá. Ela vai escapar aqui. Se manda. Ó o Dino foi bem, hein. Aí tocou a bola errada. Ó o Ronaldo. Defendeu. Defendeu. Ai. Gol contra. Que lambança. Tá maluco. Olha a Rodman. Era 98 braba. Chegou ali a marcação. O potencial dentro da grande área foi ousado. O tabelinho ali dos jogadores. Olha o Cristiano. Tocou no Ronaldo. Ah, eu errei o drible, mano. Vai cantonar. Hum. Ah, viajei. Escapou bem. Hum. Golaço. O passe que ele deu foi lindo. Ele achou um passe ali maravilhoso. Olha isso. Vai. Cruzou. Nossa. Ai, ai, ai. Vai passar o cantonar. Ah, era por cima. O cara foi tentar deblarar e atrasse. Errou. Cantona. Cantinho Campos. Ronaldo. Boa jogada. Vai embora a minha latera. Dominou. Botou na frente. Ganhou bem. Olha a Hansen. Golaço. Golaço. Mostrando porque que é 99, né? 4 a 1. E tem tudo pra sair de campo com o placar ainda maior. Vai, Cristiano. Olha só os números. Já bota na frente o Cristiano Ronaldo. E olha só, Caioba. Parece pitbull. Ah, forcei muito o passe. Que isso. Que isso, amigo. Aí você vai pedir pra tomar um milhão de gols, né? Foi brincar ali. Mais um do fenômeno. Olha o cruzamento. Ó. Brabíssimo o cruzamento, mano. Que isso. É o Cristiano Ronaldo, né? Famoso arco e flecha. Ela prepara o CR7 e finaliza. É. Se mandaram. Não teve jeito, né? Ó, vamos pro segundo jogo. Eu não vi o time do nosso adversário. Passei sem querer. Mas o cara tem o Ronaldo fenômeno, né? Aí na frente tem o Cruyff. Deve estar com um time bom também, né? Vai passar aqui na direita. Eu não fiz substituição ainda. Olha. Ai, mano. Se faz, ia ser lindo. Boa jogada. Boa jogada. Nossa, golaço. Golaço. Tabelinha que eu nem entendi. Eu fui passando as coisas que foram acontecendo. O jogo foi automático aqui, mano. Já mostrando seu valor de novo. Desce, olha. Tenga opção. Grimaldo. Cruzou mal agora o Grimaldo, hein? Nossa, que roubada. Vamos ver de fora da área o chute dela. Ai, que isso. Tem o Cantona aqui, hein? Ai, foi alto. Ronaldo. Jogada. Ela escapa. Vai bater. Que isso. Que jogadora, amigos. Que jogadora. Ela vai simplesmente roubando. Chamando toda a atenção para ela. E detalhe, né? Está fora de posição. O Grimaldo. Boa bola. Cantona. Cristiano. Olha lá do outro lado. Boa bola. Que isso. Se faz. Grimaldo. Cruzamento. Cantona. Defesaça, velho. Novo. Cantona agora. Pegou, cara. Rayan. Ai, tentei deblar demais agora. E os números do jogo explicam como. Já chega roubando. Escapa no meio de dois. Vai levando. Errei o drible de novo. Era o elástico para o outro lado. Vai o Cantona. Vai levando o Cantona. Bolaço. Rapaz. Que que é isso? Nosso adversário acabou desistindo. Verdade que o time está bem encaixado, né? Está bom demais. Ele nem chutou a gol. Que isso. Bom, vamos para mais um então, né? Vamos ver o time do nosso adversário. Zaga brabo. Meio campo bom. Um ataque também. Vamos lá. Já forcei o passe aqui. Ele foi bem. Vamos embora. E o Han Cruyff joga com o Gerd Miller comandando o ataque. Olha o Cantona. Girou, bateu o gol. Começamos bem. Cantona. Nem botei a Hansen ainda, hein? Mas ele já fez o dele. Tapou bem. Cuidado. Tem espaço. Boa. Agora eu viajei aqui. Ai, ai, ai. Que isso. Tem. Bola volta para ele. Boa. Rehan. Toca no Ronaldo. O Eman salvou. Bonito, hein? Foi jogado. Cantona. Grimaldo. Oskar. Hansen. Ai. Bola volta para ela. Brabíssima. Ela dá o jeito dela. É inacreditável. Ela dá o jeito dela, cara. Ela erra, mas acerta. Ela chuta de qualquer jeito e faz gol. Ninguém para. Essa craque. Vamos lá, Hansen. Cruzou. Volta para ela. Fica de graça na marcação. Ela consegue escapar. Cruzou. Cantona. Salvou o Campos. Pega o goleiro. Agora. Agora. Nossa. Que milagre foi esse. Cara. Marcação alta. Recupera a posse de bola no ataque. Isso aí é errado. Desmarcou falta, mano. Vamos lá. Grimaldinho. Vai na batida. Salvou. Volta. Uma com ela. Olha que lance perigoso. Para voltar para o jogo. Calma, calma, calma. Não. Ele esperou certinho o momento do passe. 2x1. O cara joga bem, mano. Tem que ficar ligado. Vamos tomar um empate já. Ai, perdeu. na trave da Viva. Foi jogado. A trave não ajudou. Mas tem que continuar tentando um empate. Ronaldo brigou. Ganhou. Vai para cima do Campos. Não. Ronaldo não perde, mano. Foi jogado de novo. Ronaldo fenômeno. Ah, para, mano. Qual é? Onde que pegou essa ebola? Rapaz, que passaram agora a mão nesse gol aí. Não está escrito, hein. Grimaldo. Cruzamento de novo. Olha o Ronaldo. Ah. O Campos já fez alguns milagres impossíveis nesse jogo aqui. Já poderia estar uns 4x1 para a gente. Mais tranquilo o jogo. E aqui é trazer emoção para a partida. Teve outra que ele pegou também no cantinho que foi impossível. Foi jogada. Cruzou. Faz gol. Ah, toma. Finalmente, Campos. Perdi daça ali o Campos. Ele saiu com o goleiro e viajou. 3x1. Acabou-se. Adeus, amigo. Ainda teve sorte que a Eite salvou ali com as defesas impossíveis. Bom, vamos para a final então, amigos. Vamos ver o time dele. Tem um Kimmich ali. Tem bons jogadores. Nesse 97. Tem um time bom. Olha o Roberto Carlos fazendo tudo sozinho. Aí vem o Oscar aqui e fala, não, O Celso. Pera lá. Mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar. Olha o Grimaldo. Vai entrar na área. Que Michelin abraço. Que passe perigoso. Dá para bater. Gol. Que viagem dele, mano. Que viagem. 1x0. Boa bola no Grimaldo. Grimaldo cruzou o Ronaldo. Vai, 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 vai. Ai, caramba. O goleiro conseguiu recuperar. Vai embora. Grimaldo cruzou o Cantona. Que isso. Foi jogado. Grimaldo dominou. Bateu bonito. Caixa. 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 2x0. O Guilherme foi esperto agora, hein. Cruzou o Cristiano. Quase. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Levou bem. Chegou a marcação bem também. Hum, cuidado. É o Messinho na esquerda. Boa, Musleira. Cruzamento. Meu Deus, que perigo. Boa bola, boa bola. Vai embora, vai embora. Vai embora que é tua. Chogou bem, Oliveira. Cantona ganhou. Tentou. Graham. Graham. Pegou. Faz o gol. Vamos. 3x0. Que isso. Cuidado. Boa, fechou a zaga. Meu Deus. Meu Deus, que sorte. O Ronaldo foi bem. Vai passar o Cantona. Cristiano Ronaldo. Defesaça. Não, Graham. Cuidado. Não pode errar aí. Perigou. Vem, Ronaldo. Petit mandou lá na frente. Graham quase chegou. Vai embora, vai embora. Vai embora. Já cruzou. Cristiano. Por que que não cabeceou? Graham. Cache. 4x0. Ela é muito braba. Pediu a conta, amigos. Pediu a conta. Ele desiste. E, pera lá. Vamos reconfirmar agora aqui pra gente. Vamos ver se não vai dar ruim. 4x0. Fora o baile. Aqui, ó. Mano, que timaço foi o de hoje, hein? Que isso. Tá aí mais um título. Dois títulos seguidos no draft. Ontem com timaço. Hoje com mais um timaço. Destaque pra nossa primeira jogadora 99 que a gente consegue no draft. Ela chega destruindo. Meteu muito gol. Se vocês contarem quantos gols ela fez durante o vídeo e botar no comentário, eu vou agradecer. Mas ela meteu muito gol e jogou muita bola mesmo fora de posição. E pra quem perde o draft completo, mais um pra vocês. Tamo junto e até mais.